Quero conhecer uma pessoa, termine com ela Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida, se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou, que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida, se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou, que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê?